Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui, muito prazer, sou o professor Moacir. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, porque esse vídeo vai ser maravilhoso. Olha só, eu já publiquei um vídeo a respeito de um outro artigo científico que comparou 16 versus 24, versus 32 séries para força e hipertrofia. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para você assistir depois, beleza? Então, olha só, 12, 18 ou 24 séries para força e hipertrofia. O que você acha? Já coloca pra mim nos comentários se você tem costume de treinar ou prescrever seus treinos com alto ou baixo volume, beleza? Depois a gente vai continuando essas discussões nos comentários. Olha só, esse grupo de autores buscou comparar no seu estudo científico 3 modelos de volume de treinamento semanal. Um grupo fez 12 séries por semana, outro grupo fez 18 séries e outro grupo fez 24 séries, para cada grupamento muscular, beleza? Participar do 35 homens treinados, submetidos a um programa de treinamento físico durante 8 semanas. E esses homens eram treinados há pelo menos 3 anos e tinham que ter pelo menos 1,5 de força relativa no agachamento. Eu também já produzi vídeos sobre força máxima, sobre avaliação da força, vou deixar também tudo na descrição para você. O que significa essa força relativa? É a quantidade de peso movido dividido pela sua massa corporal. Então vamos supor que um desses participantes tivesse 100 kg, teria que fazer pelo menos 150 kg no agachamento para uma repetição, beleza? Uma repetição. Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM, resistência muscular a 70% de 1RM, ou seja, a quantidade de repetições feitas até a falha. Muito interessante isso. A espessura muscular por meio da ultrassonografia, que tem relação com a hipertrofia muscular, entre outras avaliações. O treinamento foi executado somente em membros inferiores, que você pode ver na tela agora, como que foi a periodização do treinamento e os exercícios, que foram esses aqui. Agachamento, leg press e a flexão nórdica. Foram apenas esses três exercícios. Duas vezes por semana. E aqui estão ciclos de treino, para o grupo 12, 18 e 24 séries por grupamento muscular ao longo da semana. Somente para membros inferiores, fechou? Teve algumas modificações ao longo dos ciclos de treino. Os autores dividiram em dois mesociclos. O primeiro mesociclo foi até a quarta semana e o segundo mesociclo, da quinta até a oitava semana. Os exercícios foram executados em duas repetições em reserva. O que significa isso? Que todos os participantes pararam a execução com duas repetições antes da falha. Vou te dar um exemplo. Vamos supor aqui, na flexão nórdica, duas séries de quatro repetições. Quatro repetições, mas podendo fazer seis. Ou seja, duas repetições na reserva. Teve um intervalo de dois minutos entre as séries e três minutos entre os exercícios. E ao final de cada treino, foi coletado a PSE e a ES. Ou seja, a percepção subjetiva de esforço e a escala de sentimento. Aí você pode estar se perguntando, o que é essa percepção subjetiva de esforço e a escala de sentimento? Bom, os autores utilizaram essas duas escalas que estão na tela agora para você. A escala de percepção subjetiva de esforço, que é a escala de Foster, onde vai de 0 a 10. E o participante diz como foi a sessão de treino e depois relata o número. Por exemplo, um pouco difícil, quatro. E também a escala de sentimento, que está relacionada ao prazer da atividade realizada. Ou seja, o sentimento frente ao programa de treinamento. Isso é bem interessante, que não tem relação direta com a percepção subjetiva de esforço. E isso é muito interessante de ser analisado. Porque tem pessoas que o treino muito bom é aquele treino que foi muito difícil. Para algumas pessoas, é o contrário. Por isso, essa escala é muito interessante de ser utilizada no programa de treinamento de força. Para saber essa relação entre o esforço e o prazer do exercício físico. Portanto, ao final de cada sessão de treinamento, os autores mostraram essas escalas para todos os participantes, a fim de entender o esforço realizado e também o prazer daquele programa de treinamento. E aqui nessa tela, você pode acompanhar justamente os resultados das escalas subjetivas. Aqui tem a escala de percepção subjetiva de esforço, aquela de 0 a 10. E aqui a escala de sentimento, aquela que vai de menos 5 até mais 5. Nessa parte aqui, estão todas as sessões de treinamento dentro de 4 semanas. Ou seja, do primeiro mesociclo. Repare que as médias estão bem parecidas, não tendo diferença entre os grupos. E aqui são as sessões de treinamento da 5ª semana até a 8ª semana. Repare também que as médias foram bem parecidas entre os grupos. Já para a escala de sentimento, olha que interessante. O grupo 18 teve uma tendência a sentir menos prazer na atividade. Repare que a média aqui está 2,89, enquanto que os outros grupos estão ali na casa dos 3. Esse aqui de 24 séries, na casa de 3,8 na média. Dizendo que o treino foi bom, mesmo com alto volume. Isso é muito interessante. E olha só, eu quero fazer aqui uma observação que o grupo 12 séries, o grupo que fez 12 séries, veja que na partir do segundo mesociclo, a média já ficou em 2,57. Teve uma queda de 19% na média, é claro, no prazer do programa de treinamento. Isso mostra que 12 séries para indivíduos avançados pode ser um tanto monótono. Por isso é muito importante a oscilação do volume de treino ao longo das semanas. Por que isso? Porque pode acontecer de alguns indivíduos não achar tão prazeroso assim, apesar de ter resultados positivos. A gente sabe que se sentir bem frente ao programa de treinamento é fundamental para a aderência. Independentemente dessa observação que eu deixo aqui para vocês, estatisticamente falando, os grupos foram iguais. Não teve diferença na percepção subjetiva de esforço e também na escala de sentimento. Eu que fiz essa observação porque eu achei muito interessante essa queda aqui, do primeiro mesociclo para o segundo mesociclo, saindo de uma média de 3,17 para 2,57. E eu observei que isso dá uma redução de 19%. Essa tabela aqui mostra os resultados do agachamento, que foi feito o teste de 1RM no agachamento. Não teve diferença entre os grupos, estatisticamente falando, mas olha que bacana. O grupo 12 séries por agrupamento muscular conseguiu aumentar 11% na média o peso movido em 1RM no agachamento. O grupo 18, 16% e o grupo 24, 5%. Então parece que para aumentar a força no agachamento, fazer de 12 a 18 séries é mais interessante. em termos percentuais. Essa variável aqui, lembra que eu falei para você no começo do vídeo, que é a quantidade de repetições feitas até a falha, com 70% de 1RM. Então o que eles fizeram? O agachamento, pegaram 70% desse máximo e executaram até a falha. Veja o seguinte, que o grupo 12 séries para o grupamento muscular saiu de uma média de 14, 15 repetições até a falha e aumentou para 19, 20, nessa média. Veja aí, o grupo 18 de 16 para 18 quase 19 e o grupo 24 de 17 para quase 23. Percentualmente falando, o grupo 12 aumentou em 32% o número de repetições até a falha. O grupo 18, 15% e o grupo 24, 33%. Então olha que interessante, para a força, fazer 12 a 18 é bem interessante. Você já tem aumentos percentuais bem legais. Enquanto que para a resistência, ou seja, até a falha, para ganhar condições de falha, 12 e 24. Muito interessante, né? Essa tabela aqui também é muito bacana. Vem comigo porque você vai gostar disso. Olha só, nós temos aqui as variáveis que foram investigadas no estudo. O que é esse ROE FFM? Isso aqui significa a massa livre de gordura da região do quadríceps. Eles fizeram essa análise também para saber, é claro, se o programa de treinamento promoveu o aumento da massa livre de gordura. Esse MMT aqui em centímetros é a espessura muscular da parte medial da coxa e esse DMT é da parte distal da coxa. Enquanto que essa variável significa o somatório, ou seja, quando eu pego esta variável e somo com esta. Beleza? E esse ES é muito importante a gente observar que significa tamanho do efeito, ou seja, mostra a magnitude da intervenção. Quanto maior esse valor, melhor. Tem os pontos de corte também para classificar esse tamanho de efeito, como por exemplo, em tamanho de efeito trivial, pequeno, médio e grande, mas eu nem vou entrar nesse mérito. Apenas observe que quanto maior esse valor, mais impactante foi a intervenção. Repare, por exemplo, que aqui os valores são de 0,33 a 0,31, que é um tamanho de efeito pequeno, mas foi interessante porque os dois grupos, o grupo 12 e o grupo 18, aumentaram aproximadamente 4,5% na massa livre de gordura da região do quadríceps. Isso é muito bacana. Enquanto que o grupo 24 séries ficou com um tamanho de efeito menor do que esses dois aqui. Já na espessura muscular da parte medial da coxa, olha que bacana, o grupo 12 e o grupo 18 tiveram um aumento na média de 5% a 7% nessa região mais medial da coxa, enquanto que o grupo 24 ficou com um tamanho de efeito 0,16, que é considerado trivial na estatística. Na parte distal da coxa, o grupo 24 se destacou, aproximadamente 13% de aumento na parte distal. E quando feito o somatório dessas duas regiões, o grupo 12 se destacou um pouquinho, com um tamanho de efeito 0,43, aproximadamente um aumento de 8%. Essa tabela mostra a importância de todos os volumes de treinamento. E para fechar com chave de ouro, essa tabela aqui mostra exatamente a importância da individualidade biológica. Vamos entender isso aqui. Olha só, o que os autores fizeram? Eles dividiram os participantes em três tercis, em três grupos, digamos assim. O grupo baixa responsividade, ou seja, aqueles que responderam pouco ao treinamento. Média responsividade, ou seja, aquele grupo que respondeu moderadamente à intervenção. E o grupo alta responsividade, aqueles que ganharam bastante. Então, primeiro tercio, segundo tercio e terceiro tercio. O que significa esses numerozinhos aqui? A quantidade de pessoas em cada grupo. Então, veja já de cara que nós temos um número de praticantes bem equilibrados em todos os grupos, em todos os tercis. Eu vou explicar as variáveis para você e vou passar brevemente por elas. Algumas nem vou explicar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Olha só, aqui se refere às espessuras musculares. Aqui, a massa livre de gordura na região do quadríceps. O volume load, que nada mais é do que séries vezes repetições vezes o peso. E aqui os grupos, divididos em baixa responsividade, média e alta responsividade. Vamos olhar para cá, os altos responsivos. Aqueles que responderam muito bem ao treinamento de força. Olhando para esse tercio aqui, que é o maior, os altos responsivos, quatro praticantes aumentaram a espessura muscular, aumentaram a massa livre de gordura com 12 séries. Quatro participantes com 18 séries. E quatro participantes com 24 séries. E teve homens que participaram desse estudo que não ganharam quase nada, mesmo fazendo 24 séries. Ou seja, isso mostra exatamente a individualidade biológica. Vai ter praticantes que vão responder muito bem com 12 séries. E vai ter praticantes que vão responder muito pouco, até mesmo com volume alto. Isso significa que você precisa ter uma periodização de treinamento muito bem estruturada, com oscilação de carga de treinamento, volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade, para que você consiga ter resultados. Então, não é simplesmente encontrar um número mágico e seguir. Não. Eu tenho que entender que tem pessoas que vão responder muito bem a baixo volume, tem pessoas que vão responder muito bem a moderado volume, e tem pessoas que vão responder muito bem com altos volumes. Ou seja, a periodização se faz importante para o alcance dos objetivos. Beleza? Então, espero que você tenha curtido. Se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe e deixe aqui nos comentários quais outros temas que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima. Tchau!